Quem não escama, não é lembrado, escama real É o Brisa, é o magnata, o original JWS vai dizer que não conhece Se tem mulher tem putaria, que bandidinho de baratino Baratino, clandestino, com as perversas da favela Financio corre, a troca com o maloto Quer tirar foto com as gatos, pra porta não estouro Vira a buceta pra bandido, quer tirar foto com a gatos Vira a buceta pra bandido, quer tirar foto com a gatos O baile é maquetar, rolé, mostrando o peitão da cor Não pode, não pode, não pode, não pode Se tem droga, que piranha, também bandido de bis Se tem droga, que piranha, também bandido de bis Entre bicos, se fio, nós foto30 é descista Tu vai ver fonte, vai ver fonte, mirando na tatâmica Tu pode até duvidar, mas nós já te passando Não precisa se assustar, um bonde, solta a palminha Se for morar do sul, nós aqui tá tranquilo Mas se for pia mandado, vai tomar sol no pulmão De dia nós tá na casa, de noite de sucesso Pro morador e as crianças, sempre fica a vontade Alemão fica fudido, o bonde tá preparado Bota os piques e a muleta, tá tudo monitorado Alemão tudo passa a mão, pega os ganhados Penta, ponta monitorada, passa nada, passa nada Ei favela, ei favela, no beat JWS, o arsenal de rito Tem mulher, tem putaria, e bandido de barato Baratino, clandestino, com as perversas da favela Não financiam, corre, a troca com o malolto Quer tirar foto com as gantes, pra porta no esporte Tira a puxeta pra bandido, quer tirar foto com a gantes Tira a puxeta pra bandido, quer tirar foto com a gantes O baile é lá, que é da rola, é mostrando o peitão da cor Não pode, não pode, não pode, não pode Se tem droga do piranha também, bandido de pesa Vai joga, vai joga, joga pera realmente Se tem droga do piranha também, bandido de pesa Vai joga, joga pera realmente, se tem droga do piranha Também, bandido de bora mesmo Entre becos, ficam as pont적as de estroite Tu vai ver o bote, tu vai ver o bote, mirando na tua cabeça Tu pode até duvidar, mas nós já te ficamos falando Não precisa se assustar, um bonde, solta a palminha Se for morar do sul, nós aqui tá tranquilo Mas se for pia mandado, vai tomar sol no pulmão De dia nós tá naquilo, de noite de sucesso No morador e as crianças, sempre fica a vontade Alemão fica fudido, o bonde tá preparado Volta os piques e a boneta, tá tudo monitorado Alemão, tu passa a mão, pega os canhados Pega os piques, bota a boneta, monitorado Passa nada, passa nada